Está aí o Flamengo, então, encara o São Paulo com o técnico Thiago Carpini cada vez mais balançando no cargo. Informação de agora a pouco do apresentador André Plihau aqui dos canais ESPN já está no nosso site, espn.com.br. Segundo o Plihau, a diretoria já decidiu que não vai continuar com o Carpini para a sequência da temporada. Está batido o martelo. Inclusive, já existe uma conversa com outros treinadores em busca de uma troca no comando. Ainda de acordo com o Plihau, a principal dificuldade está em conseguir um técnico disponível para aceitar um projeto no meio da temporada. A tendência é de que o novo técnico seja um estrangeiro. Carpini foi aposta do São Paulo após Dorival Júnior rumar para a seleção brasileira, mas a pressão só aumenta para cima do Carpini. São 17 jogos com 7 vitórias, 6 empates e 4 derrotas. Inclui aí uma eliminação no Campeonato Paulista contra o Novo Horizontino, uma estreia com derrota na Libertadores, uma estreia com derrota contra o Fortaleza no Campeonato Brasileiro, num jogo em que estava com um jogador a mais, acabou tomando dois gols. Mas vamos lá, vamos às informações do dia com o São Paulo e este Carpini ameaçado no cargo com a Duda Gonçalves. A relação entre Tiago Carpini e diretoria do São Paulo está estremecida. Se na última semana havia respaldo da alta cúpula e dos jogadores, agora é somente o elenco quem mantém Tiago Carpini no cargo. A apuração do repórter Vinícius Nicoletti é de que hoje há um distanciamento e até mesmo um silêncio por parte da diretoria do São Paulo relacionada ao treinador. Inclusive, nesta segunda-feira, ele foi acompanhado de perto pela alta cúpula. Rui Costa, Carlos Belmonte e também Muricy Ramalho avaliaram o trabalho do treinador e a atividade desta segunda-feira no centro de treinamentos. Inclusive, a diretoria nega, mas segundo a apuração da ESPN, o São Paulo já busca outras opções para substituir Tiago Carpini. O treinador já vinha sendo hostilizado pela torcida do São Paulo nos últimos jogos. Após a derrota para o Fortaleza no Morumbis, ele foi vaiado e chamado de burro. Uma relação bem diferente da construída no início da temporada, quando foi campeão da Supercopa diante do Palmeiras e quebrou um longo jejum diante do Corinthians na Neoquímica Arena. Agora, fica na memória do torcedor as quatro derrotas para Santos, Ponte Preta, Tadieres e Fortaleza. O torcedor também guarda ainda na lembrança a eliminação nas quartas de final do Campeonato Paulista. Tiago Carpini começou a semana no comando do São Paulo, mas não sabe se vai terminar. Isso porque a avaliação da diretoria vai passar pelo jogo de quarta-feira, o confronto diante do Flamengo fora de casa no Maracanã. Em caso de um novo revés, Tiago Carpini pode deixar o comando do São Paulo. Está aí no meio disso tudo. O São Paulo perde um jogador importante para este jogo contra o Flamengo. O Rames Rodrigues sentiu a contusão. A informação já circula em vários meios de comunicação. Lesão muscular de grau 1 detectada. Quem deu a informação primeiro foi o colega André Hernan, que é um colombiano que vem sendo questionado no São Paulo. Está fora deste jogo contra o Flamengo. Está difícil a situação. Aliás, agora está acontecendo o quê? O treinamento no CT da Barra Funda. O trabalho segue normal com o Carpini comandando o time. O Carpini está comandando o treinamento. Está toda a diretoria de olho nesse trabalho. Estão lá no banco de reservas, todos eles. Eles sempre frequentam. Mas a diretoria está presente no treinamento. O que chama a atenção e o que eu trago de informação é, diferente do jogo contra o Tadieres, diferente do que foi aquele jogo contra o Comersal, que no final do jogo houve muita certeza da direção e de cravar que ele continua, que ele é o treinador e que o trabalho segue. Depois do jogo do Fortaleza, houve um distanciamento entre a direção e o Carpini. Ontem, até mais ou menos às três da tarde, duas e meia, três da tarde, ninguém da diretoria tinha ligado para o Carpini. Ninguém tinha ligado para o Carpini. E o rumor no Morumbi era, pode ter uma decisão de mudança de comissão técnica ainda no domingo. O que foi desbancada essa ideia. Depois, mais tarde, eu conversei com algumas pessoas que me disseram, não, não vai ter nenhum tipo de mudança. Quer saber como eu fiz mais de 30 mil reais em um único mês com canais no YouTube sem aparecer? Tipo esse vídeo aqui que você está vendo? E o melhor de tudo, sem me preocupar com direitos autorais, porque existe uma técnica chamada máscara de camuflagem que me blinda de qualquer problema de direitos autorais no YouTube. Então, se você quiser aprender a criar um canal de futebol e ganhar mais de 10 mil reais por mês, clica no link que está no primeiro comentário fixado e assista ao vídeo. O Carpini vai ser o treinador até o jogo contra o Flamengo. Ou, pelo menos, será o treinador contra o Flamengo. E aí, eu recebi a seguinte frase. Foco no jogo da quarta. E a leitura que eu faço desse foco no jogo da quarta é o jogo da quarta pode ser decisivo para a permanência do Carpini. E, assim, sinto, né, ouvindo o bastidor e ouvindo as pessoas do dia a dia do CT e do dia a dia do Morumbi, há um enfraquecimento do Carpini nesse momento. Os jogadores estão com ele, mas há um distanciamento da diretoria em relação ao Carpini, em relação àquela certeza toda de falar, olha, estamos bancando ele aqui, ele é o treinador. Isso não está acontecendo. O Carpini está totalmente ciente da pressão gigantesca que ele sofre agora, que é a maior de todas. Assim, está exatamente no pico mais alto da pressão do Carpini à frente do São Paulo. Ele tem consciência. Vai montar o time para o jogo contra o Flamengo. E ele até pensa algo no sentido assim. Se é para trocar, não posso fazer nada. É decisão da diretoria. Então, assim, vai ser fundamental esse jogo da quarta-feira no Maracanã para a permanência ou não do Carpini. Meu sentimento é que se tiver qualquer resultado, que seja um empate, mas que não jogue direito, o Carpini não continua no São Paulo. Sobre buscar treinadores, me garantem que o São Paulo não contactou ninguém. O que está acontecendo é um movimento contrário. Tem muito intermediário, tem muito agente, não é nem agente direto de treinadores, mas intermediários fazendo contato. Ó, estou com fulano aqui, fulano está disponível, hein? Ó, fulano está aqui, hein? Vocês não querem analisar fulano? Isso está acontecendo. Esse movimento contrário. Dos intermediários oferecerem treinadores livres no mercado, fora do Brasil e dentro do Brasil. Mas o São Paulo ainda não fez nenhum movimento para contratar treinador. E aí eu perguntei para uma fonte, se de repente houver uma mudança, como é que vocês vão trabalhar nisso? Como é que a direção vai trabalhar nisso? E a resposta foi, não tem como pensar nisso agora, mas o São Paulo tem mapeado muitos treinadores, mesmo na época em que contratou o Carpini e já tinha ali um mapa do mercado. Aí é reativar esses contatos se houver a saída do Carpini. Se acontecer. Tinha um comentário aqui, André, eu acho que era do Douglas Senna, eu perdi, mas ele perguntava por que insistir no Carpini? Vale a pena? A direção espera que ele tenha uma mudança de postura? Mas eu acho que não é nem por aí a pergunta, né? Porque a direção não está contrária à postura do treinador. Só está tentando dar mais tempo. Pelo que eu entendi é isso, né? Da informação que você tem trazido para a gente nos últimos programas. Não, e tem também um fato importante disso, que são os jogadores. Os jogadores têm ido a público falar na zona mista, falar em entrevista, que o Carpini é o treinador e que eles estão fechados com o Carpini. E isso acaba sendo uma inversão de papéis ali, porque essa era a função do Júlio Casares. Era uma função do Belmonte, do Rui Costa, do Morici Ramalho. O Morici Ramalho tem papel importantíssimo na contratação do Carpini. Ele foi uma palavra forte na hora de fechar com o Carpini. E existe também uma situação que os jogadores estão do lado do treinador. E a direção entende que esse tempo ao Carpini foi muito pela escolha que foi feita. E uma escolha que teve um peso muito grande de um cara que é muito gigante dentro do São Paulo, que é o Morici Ramalho. Então, assim, claro que a pressão é grande e pode ficar ainda mais insustentável se perder para o Flamengo. Mas eles querem esticar ao máximo a corda para ver até onde irá. Muita gente ainda acredita no trabalho do Carpini. Tem uma ala forte dentro da direção do São Paulo que acredita que o trabalho pode ter ali, pode ter uma reviravolta. Mas é muito difícil acreditar com a pressão que vem do externo, que é muito grande. É porque a gente tem essa loucura que é o futebol brasileiro, de você sempre ter certeza de que é questão de tempo a queda. E a tabela atrapalha muito, né? Porque Flamengo fora de casa, Atlético-Bernicite fora de casa, Barcelona fora de casa e depois Palmeiras, no Morumbi. É muito difícil essa tabela. A sequência é muito complicada. Agora, se ele ganha do Flamengo na quarta-feira... Só que não pode ser assim, né? Olha, se tem três zagueiros, o Luciano mata a bola sozinho. Sozinho. Como diria Romulo Mendonça, plagiando o Peninha, na voz de Caetano Veloso. O que você me deixa tão solto? E se eu me apaixonar por alguém? O PVC, o Elton Carvalho está falando exatamente isso aqui no nosso chat. O zagueiro deixa o cara matar no peito no meio de dois zagueiros e o Carpini tem culpa o quê nisso? Aqui, acho que até tem, porque aqui os alas já não estavam mais. O time foi jogado para o ataque com duas alas que eram pontas. Ou meias, o Willian e o Eric. E aí toma um contra-ataque, Pedro Augusto fez um lançamento maravilhoso para o Machuca e o Machuca faz o gol, eu não vou fazer trocadilho. E o Machuca faz o gol, o segundo gol. Eu acho assim, o silêncio da diretoria de São Paulo é constrangedor. Depois do jogo, evidentemente todo mundo procurou algum diretor e há uma ordem silenciosa no Morumbi de não falar. Então, fica essa ordem dizendo que não vai se falar e aí você não fala com quase ninguém. É certo que quando o Eder Traskini, por exemplo, consegue falar com o Júlio Cazares na semana passada, o Hernando está falando, a gente está falando com gente, mas se você quer manter o treinador numa situação como a derrota para o Fortaleza em casa no sábado à noite, um diretor tem que aparecer. Se não ficar quase certeza de que, olha, eles vão esperar o jogo. Salve torcida tricolor! O SPF se enfrente o Flamengo pela duas rodadas do Campeonato Brasileiro nesta quarta no Maracanã e será o adeus de Carpini ao comando técnico do tricolor que já definiu seu substituto. Será um estrangeiro de preferência português. Nomes como Luiz Castro es Botafogo, o badalado José Mourinho que a torcida tem pedido tanto e Carlos Carvalhal são os preferidos do tricolor, porém hoje Ulisses Costa trouxe a informação no programa Donos da Bola da Band, que será o uruguaio Diego. Alonso, confesso a vocês que não conheço. Você conhece? Comenta aí abaixo se você aprova o nome ou preferia outro para comandar o tricolor. Obrigado por assistir o vídeo e deixa seu like e se inscreve no canal para dar aquela força.